Você não viu de Tobata, né? Na roça? Mas, você é doido? Aprei gigante de Tobata, doido. Uma vez eu rebentei o coxo. Não era meu padrinho, né? Meu padrinho falou que a macha da bicha era doida. É um trem assim que você encaixa, tipo... Macha de carro automático. Macha automático assim, tem aquele tanto de caixa. Só que pra soltar aquele troço, ela não encaixa. Tinha quase até a embreagem na mão. E eu não sabia. E aí ela é o seguinte. Só aperta a embreagem e vira. E solta pra ela traçar de novo. Pra ela pegar a tração. Pera aí que ela... Pra virar a bicha tracionada, é meio cabulosa. Rapaz, do céu. Hum, moço. E ele falou assim, ó. Tu tá quando levar só? Eu doido demais. Eu acho que eu tinha uns 10, 11, 12. Meu padrinho é doido, mano. Aí eu falei, não, não, moço. Pode deixar aqui. E ele puf, pra dentro da carretinha dela. Pra botar ração no coxo. E aí ele falou bem assim. Falou, tu vai passando retinho pra você fazer? Mas tu só vai reto, moço. E eu queria virar porque eu queria virar na parrada. Aí ele falou bem assim. Falou, tu vai só reto. Só levar reto. E na hora de virar o desse, corro pra cá. Porque é a Tobata, meu filho. É só pra carregar pedro. A Tobata e a gente não ensinava. E eu, tá bom. A Tobata não dizia mal. Aí ele falou, ó. Segura aí. Eu, tá, beleza. Engatei logo a outra macho. Achei uma bicha doido. E acelerei. Que ela é igual moto pra acelerar aqui. Após ele de cima da carretinha doido. Ele pulou no chão. Que ele desequilibrou. Ele tava com raça. Ele desequilibrou. Ele pulou no chão. Quando ele pulou. Que ele foi correr. Eu tava virando ela. Na volta, meu joço. Porque eu fui dar a volta. Eu não consegui virar ela, não. Ela foi num daqueles coxos. Na volta, antigamente. Aquele coxo de manilha. Cortado pela metade. E encaixado um do lado do outro. Moço, ela foi num coxo de manilha daquele. E parou ali. Ela parou. Parou. Ele falava assim. Mas moço, moço. Pegou, meu filho. Moço. Eu falei pra você, moço. Não precisa. Moço. É lá. Moço, moço. Que ela me matou. Moço. E eu de boa aqui, ó. Você falou assim, ó. Eu tava de boa. Eu tava de boa. Você falou eu tava de boa. Aí a gente fazia assim na verdade. Aí eu tava de boa aqui, ó. E eu tava de boa. 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 O mapa do Brasil ficou desenhado na minha perna. Assim, ó. Ralado. E eu de short. Eu levantei meio assustado. O carro escorreu. Falei, como é que tá? Tá beleza? Beleza? Tudo bem? Como é que tá? Tá bom? Tá bacana? Tá legal? Tô legal. Pode entrar. Abra a porta, mariquinha. O carro escorreu. Não, não, não. Tá legal. A gente só vai terminar o vídeo. Deixa a mancha. Certa. Põe o carro. Não, cara é o zucco. Faz o zucco. Faz o zucco pra botar no...